O que é o Jura Yanagihara? Meu nome é Jura Yanagihara, eu sou filho de japoneses, nasci no Brasil. Conheci Cristo em uma igreja aliança japonesa aqui no Brasil, em São Paulo. E desde este ano tenho tido o privilégio de servir a vocês como presidente da AWF. Pensando que a aliança começou como um movimento missionário, nós podemos ver que Simpson tinha a visão de alcançar os não alcançados. E ir para onde não existia presença cristã. Como é que os pastores podem saber mais sobre a história e sobre a teologia da aliança? Nós queremos fazer isso por meio de diferentes iniciativas. Por exemplo, o simpósio regional de teologia e mensagem da aliança, história da aliança. Queremos fazer isso em diferentes regiões do mundo. Para que assim esta reflexão também seja uma reflexão contextualizada em cada lugar. Jesus Cristo disse que nós iríamos fazer coisas maiores do que Ele fez. E eu pensei, puxa, o que é que poderia ser maior do que o nosso Senhor Jesus Cristo fez? É que nós podemos alcançar uma região geográfica muito maior do que aquela que Ele alcançou. Nós podemos realmente ir a todas as nações. Quando nós falamos em missões no século XXI, nós estamos falando de um mundo que está muito mais conectado. As pessoas sabem o que está acontecendo do outro lado do mundo. Também temos uma sociedade muito mais multicultural. Nós temos uma interação entre as pessoas muito mais forte. E tudo isso são coisas que nós precisamos levar em conta quando nós vamos trabalhar com missões. A aliança tem aproveitado essas oportunidades para plantar novas igrejas. Não somente plantar novas igrejas recebendo imigrantes de um determinado país, de uma determinada etnia para formar uma igreja étnica dentro do seu país, mas também enviando missionários, enviando pastores para alcançar os nossos, aqueles que são do seu país, que estão em outro país e que lá também podem ser alcançados. Então, esta diáspora é um movimento grande, mundial e que também é uma plataforma importante para que nós possamos continuar crescendo e continuar aproveitando as oportunidades para realizar o trabalho missionário. Posso dar como exemplo um trabalho que foi desenvolvido utilizando esportes em um país asiático. Depois de seis anos, uma comunidade de fé de mais de 500 pessoas foi formada num país e num lugar que é eminentemente, que está longe das tradições cristãs. E ali nós temos não somente uma comunidade de fé, mas também um trabalho com esportes que ensina disciplina. E tudo isso faz com que a transformação seja não somente uma transformação espiritual, mas também uma transformação da vida. E isso realmente é algo que as pessoas apreciam, que as pessoas querem ver acontecer. Nós queremos então que nosso trabalho missionário seja cada vez mais um trabalho integral, um trabalho que taga total transformação na vida dessas pessoas. Porque é isso que realmente Jesus quer que aconteça por meio do encontro com Ele. Um dos aspectos importantes que nós precisamos pensar é se nós queremos, como um movimento, ter cada vez mais equipes multinacionais. Então é importante que os pastores e líderes que vêm de diferentes igrejas, eles também tenham ao menos uma ideia, uma formação comum a respeito do que é a aliança, do que é a teologia, do que são as nossas ênfases. Se nós fizermos isso, será bem possível que pastores formados em um lugar, em uma região, em um país, possam trabalhar em outro país sem nenhuma dificuldade. Esse é o sonho, esse é o ideal que nós gostaríamos de atingir. Para que assim possamos ter muito mais facilidade de pessoas e pastores e líderes indo de um lugar para outro e poder continuar servindo. Isso é realmente como nós somos hoje em dia. Eu gostaria que nós pudéssemos conhecer mais e mais sobre o que acontece em outros lugares do mundo com os nossos irmãos. Isso é importante porque isso é ser família. E assim podermos também alcançar mais pessoas, poder compreender as necessidades das pessoas em diferentes contextos e continuar a cumprir o propósito de Deus, o propósito coletivo de Deus em nossas vidas, de proclamar Cristo a todas as nações. E também as ocultas coletivo de Deus. Como nós vimos, a aliança é uma grande família. É uma grande família que se importa com você. É uma grande família que quer ver você crescer em Cristo. E por isso eu convido você a fazer parte da nova história, da nova maravilhosa história que Deus vai desenvolver por meio da AWF. Jesus Cristo é meu Salvador e Jesus Cristo é meu Senhor. Jesus Cristo é alguém que tem dirigido minha vida. Todo o tempo eu sinto a sua presença. E eu quero saber mais sobre ele. Eu quero saber mais sobre como ele pensa. Eu quero entender e ver o mundo como ele vê. Porque assim eu posso servi-lo melhor. E realmente, no final das contas, é sobre este relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Ele é a motivação para a minha vida. É a motivação para servir a igreja. Ele é a motivação para vir. Ele é a motivação para vir. Tchau, tchau.